Eu acho que o básico pâncreas ali, né, ele tem a ver com a degradação dos açúcares, da insulina, né? É, ele tem a ver com essa questão da alegria também, né, o açúcar como um conceito de alegria, né, então, né, alegria, tristeza. Eu trago essa ideia pra vocês de a gente realmente fazer as investigações, né, e tratar órgãos físicos como uma representação emocional, pra poder fazer entender o que a pessoa tá trazendo, né? Tudo bem? Eu digo que só isso já é uma cartografia ótima de consciência, porque o paciente chega. É, consegue acessar ele através disso, né, porque ele diz exatamente isso que eu tô vivendo lá e tal. Isso não, ele não trabalha o que ele tá dizendo, a gente tem que ficar fazendo uma díostia toda hora? É, porque aí ele não conecta e ele não faz a mudança, assim, né, a importância é a desconscientização. E aí, ele também tem que ficar. É, porque ele diz, então... E aí, ele também tem que ficar.